Vocês vão precisar de uma caixa de MDF e tinta de artesanato. Eu escolhi a branca fosca, mas vai ficar a critério de vocês. E aí é só pintar essa caixa toda. Depois que a tinta estiver seca, vocês vão pegar uma fita de cetim, vão passar em volta de toda a caixa e vão fazer um lacinho chanel para dar um charme. Na tampa da caixa, vamos colocar os dizeres para que serve a nossa caixinha. Esses dizeres eu vou deixar lá no blog para dar uma ideia do que vocês podem colocar. Vocês vão precisar de algumas tags para colocar nos itens da caixa, que são remédios e outras coisas que eu vou deixar listada lá no blog. Com os itens grandes da caixa, passe apenas a fita em volta e cole finalizando com a tag. Para os itens pequenos, vamos precisar colocar dentro de um saquinho. Coloque os remédios ou cotonete dentro do saquinho, pegue uma vela, esquente a faca e passe no saco, que assim você vai conseguir lacrar os sacos. E aí o o o o o Para os saquinhos de remédio É necessário que você corte toda a cartela Para que os remédios fiquem individuais Depois que colocar a fita e as tags em todos os itens É hora de montar a caixa Fiz duas caixas iguais Mas com os itens diferentes dentro das caixas Porque uma era para o banheiro masculino E outra para o banheiro feminino A listagem do que tem dentro das caixas Eu vou deixar lá no blog E o link vai estar aqui abaixo No box de informações E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti